Essa pode parecer apenas uma trilha distante da cidade, mas na verdade é o acesso ao Mirante do Arcoador, ponto turístico de Cabo Frio, que fica ao lado do Canto do Forte. Por aqui, o cenário é de abandono, uma situação que entristece e muito quem mora na bela cidade da região dos lagos. Largado, isso aqui já foi tudo forrado com madeira hoje, você vê que está tudo aí abandonado, você andava, tinha o maior prazer, isso aqui tudo roçado, agora você vê tudo largado, tudo abandonado. O local não passa por intervenções há alguns anos. O mato alto e o acúmulo de lixo estão por toda parte. Até um abrigo improvisado de animais pode ser encontrado na área. O turista Leonardo lamenta as condições do lugar. Na última vez que estive, estava melhor, mas é um lugar que teria que estar muito melhor para o turismo. É uma vista muito bonita, então, bom, habria que dar um pouco mais de atenção a este lugar. Chegando ao Mirante, o contraste entre a beleza natural do lugar e o deck em péssimas condições é evidente. O piso e o guarda-corpo estão quebrados, colocando em risco a segurança de moradores e turistas. A prefeitura podia dar uma atenção a mais para esse cantinho aqui, para esse mirante aqui do deck. É um lugar bonito e todo mundo que vem aqui, às vezes, corre o risco de idosos. Pode ver aqui, tem criança que está esperando o pessoal terminar o passeio. Pode ter criança que vem aqui, então corre o risco de acontecer algum acidente. Além da importância turística, o lugar guarda um enorme valor histórico. Fica localizado na Boca da Barra, próximo ao forte São Mateus. Alguns historiadores até defendem esse como ponto em que o navegador italiano Américo Vespucci aportou e instalou a primeira feitoria portuguesa no Brasil, em 1503. Esse local tem uma importância fundamental para o turismo porque aqui passa o início do canal Itajuru que leva a água do mar para a Laguna de Araruama. E, na verdade, a Laguna de Araruama só é laguna porque tem essa ligação com o mar. Então é essa ligação com o mar que faz com que ela seja a maior laguna e persalina do mundo. Então aqui nós temos uma importância turística pela beleza do local. Estamos do lado da forte São Mateus. Daqui também dá para você ver a ilha Coroa da Barra, que todo mundo chama de ilha japonês, mas não é. O nome da ilha original é Ilha Coroa da Barra. Japonês é o quinto nome da ilha. Então toda essa região aqui tem relevância turística, histórica e arqueológica. Apesar de não haver nenhuma sinalização na área, a Defesa Civil informou que o mirante está interditado desde o ano passado e que os agentes irão ao local para reavaliar a situação. O governo municipal disse por meio de nota que uma licitação para a reforma do ponto turístico já foi realizada. A documentação está com a Caixa Econômica Federal e quando retornar ao município, o processo passará pelo controle interno e as obras serão iniciadas. Enquanto isso, só resta esperar que o espaço seja reaberto. É um local lindo, que as pessoas tinham o prazer de subir aqui para contemplar a ilha do japonês e também o canal do Itajuru. Então, mais de uma década, essa vergonha que a gente está vendo aqui estão totalmente abandonados, estão em um lugar com tanta importância histórica, mas que vive em total abandono.